Ah, não! Não acredito que o Kelvinho morreu! Ah, Kelvinho! Ah, Kelvinho! Peraí, sabe, eu tô achando uma coisa muito estranha! O que foi? Se ele tivesse morto, era pra ele ter sumido daqui! Mas ele tá aqui ainda! Né? Kelvinho, você tá desmaiado? Kelvinho? Kelvinho? Ah! Ah! Ele tá vivo! Kelvinho! Ah, mas ele tá vivo! Você tava enganando a gente, né? Ah! Ah! Seu espertinho! Papai! Oi! Eu sou criança! Você é criança? É lógico, você é criancinha! Você saiu pra brincar no meio da... Ai! O que foi? Ai, tem outro assassino ali! É uma menina! Ai! Ai! Gente! Ai! Ai! Não! Não dá pra acertar ela! Para de gastar munição! Kelvin! Kelvinho! Olha só, você é uma criança, mas você vai ter que usar essa arma aqui, ó! Tó! Tó essa bala aqui também! Porque tem uma assassina ali fora querendo matar a gente! Tá! Atira nela! Será que ela tava junta com o outro? Gente! Eu vou abrir a porta! Vocês atiram nela! Tá! Ai! Quebra aqui! Atira nela! Atira! Ai, meu Deus, Sarah! Meu Deus! Vai, vai! Agora, agora! Vai, Kelvin! Atira nela! Atira na assassina! Ai, não! Kelvin! Você tá atirando na gente! Cuidado! Kelvin! Não atira na gente que a gente vai morrer! Ai! Vai! Vai! Atira nela, gente! Ai! Ai! Ai, cuidado, Kelvin! Você vai morrer! Ai, ai, ai! Ai, ai! Vai! Vocês estão muito... Vocês estão muito ruins de mira! Acerta ela, por favor! Ai! O que que foi, Kelvinho? Ai! Eu, eu... Você tomou um tiro? Sim! Ai, meu Deus, cuidado, Kelvinho! Não vai morrer de verdade, tá? Vai! De novo! O que foi? Vai! Vai! Cuidado! Cuidado! Mata ela! Isso, gente! Vai! Mata! Mata ela! Morre! Morre! Ai! Kelvinho! Não atira na mamãe que a mamãe vai morrer! Ai! Vai! Atira! Ela morreu! Ela morreu? Ela morreu! Ai! Tinha outra assassina aqui! Que coisa! Nossa! Sai! Pera aí, pera aí! Eu não consigo sair! Pera aí, deixa eu sair primeiro, gente! Aí! Nossa! Ela dropou alguma coisa aqui! Ela tinha alguma coisa na mão! Gente! Olha isso! É um coração de uma pessoa! Ai, que medo! Agora que eu percebi que tem uma escada aqui! O que será que tem aqui? Ah! Tem uma faca! Tem uma serra! E tem um pé de cabra! Sério! Eles são assassinos e ladrões ao mesmo tempo! Agora vamos voltar pra nossa casa! E vamos falar pra todo mundo que a gente conseguiu matar o assassino! E na verdade, não era um só! Eram dois assassinos! Pode descer, Kelvinho! Cuidado! Não, deixa você primeiro! Tenho medo! Eu fico assim! Ai! Ai! Desce, Kelvinho! Pode descer, Kelvinho! A gente vai cobrir você, tá? Pode ir! Pode ir, mamãe! Isso! Tô descendo também! Vai! Desce! Cuidado, gente! Que essa floresta é muito perigosa, tá? Pode aparecer monstro! Principalmente porque daqui a pouco vai anoitecer! Ai! 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 Cuidado! Ai! Apareceu! Gente! Ai! Vamos embora pra casa, Kelvinho! O que aconteceu? Tirou em mim! Ai, meu Deus do céu! Corre, Kelvinho! Ai! Tem uma madeira perigosa! Tem um vinho ali! Cuidado! Cuidado! Vamos, vamos! Ai! Ai! Que foi? Meu Deus! Que vaca... Que vaca é essa? Olha, ela... Ela... Que que é isso? Nossa, eu não sei, mas eu vou embora! Ai! Gente, cuidado que agora tem monstros estranhos nessa floresta aqui, depois que a gente matou esses assassinos! Eu acho que esses assassinos, eles não eram pessoas normais, sério! Eles eram pessoas amaldiçoadas! Que agora tá aparecendo um monstro estranho! Eu também acho! Meu Deus, por favor, cuidado! Ela trocou um coração! Ai, quem foi? Ai! Ai! Meu Deus, que isso? Ai! Quem atirou de mim? Ai! Alguém atirou de mim? Ai! Alguém atirou de mim? Ai, tá vindo mais! Ai! Ai, ele tem... Nossa! Cês viram? Ele tem... Arma também! Nossa! Papai! Papai, o que que eu peguei? Nossa, eu peguei... Ai, ai, ai! Ali, gente! Ai, caramba! Ai! Atira neles! Atira! Ai! Papai, bugou! O que que foi? Por que que eu vou acertar de macacão? Ai, o que aconteceu, Calvinho? Vai, Calvinho! Conseguiu? Anda, anda! Anda! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos sair dessa floresta aqui! Nossa, tá cheio de bandido! Meu Deus do céu! Caraca, tô muito medo disso! Cuidado, cuidado, gente! Tem mais bandido! Ai, tem mais bandido! Matamos! Nossa! Tá cheio de bandidos aqui! Ai, uma vaca louca! Ai, e o... O clipe! O monstro que está... Ai, ai, ai! Ai, tem alguma coisa atrás de mim! Uma vaca louca! Uma vaca louca! Gente, vamos sair dessa floresta rápido! Eita! Sai dessa floresta rápido! Ai! Corre, gente, corre! Corre, que eu tô morrendo! Corre! Ai, eu tô morrendo, eu tô morrendo! Eles me acertaram! Corre, corre, corre! Eu não me acertou! Eu tenho um coração só! Eu tenho três! Dois corações e meio! Eu tenho muito coração! Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Ai! Ai! O que aconteceu? Agora tá infestado de bandido! Essa floresta! Corre, gente! Vamos, vamos! Tem slime também, meu! Slime não! Tem slime! E tem a vaca louca ali, gente! A vaca louca! Desculpa, mamãe! Eu te encontro lá em casa! Ai! Ai! Vou pegar as coisas da mamãe! Pega as coisas da mamãe! Volta pra casa! Ai! Ai! Vou voltar, Kelvin! Eu tô morrendo também! Mamãe, onde você tá? Ai! Toma! Ai! Onde você tá? Eu vim parar num lugar estranho! Onde você... Que isso? Tá cheio de bandido aqui a cidade! Gente! Nossa! Ainda bem! Os guardas entraram em ação! Onde é que você tá, Sarinha? Zumbi! Ai, zumbi! Toma! Isso! E olha! Tá aparecendo pra meu coração! Aqui! Onde você tá, Sarinha? Eu tô... Na floresta! Tá voltando? Tô! Ai, caramba! Tá bom! Nossa! Tá cheio de zumbi aqui! Cuidado! Ai, meu Deus do céu! Vamos matar todos os zumbis, que é o vinho! Não vamos deixar eles invadirem a cidade! Ai, caramba! Tem... Tem uma vaca louca ali! Tem duas vacas loucas aqui! Que vaca é essa? Nossa! Essa vaca aqui é muito do capiroto, sério! É muito do capiroto! Ai, 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 ai! Meu Deus do céu! Que isso? Tem outra! Ai! Ai, consegui matar! Cadê vocês, meu? Eu tô aqui do outro lado, que é o vinho! Que que é isso? Ai! O que aconteceu? Meu Deus! Por que que tá aqui? Você, você, você... Por que a menina tá correndo atrás de você? Você não atirou nela não, né? Ela é a guarda? Não atira na guarda? Ué! Ó, não tô matando nada, ela tá me seguindo! Nossa! Tem zumbi aqui! Não vamos deixar ela invadir a cidade! Ui! Eu acho que ela tá me seguindo pra me forteser! Sério? Ai, o clipper! Oi! O clipper! Matei! Ai, ai, ai! Corre, 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 corre! Ai! Que isso? Essa vaca ficou muito louca! Nossa, olha o tanto de coração que essa menina tem! Vida! Meu Deus! Ela tem muita vida! Kelvin, eu vou proteger o outro lado da cidade! Cadê a mamãe? A mamãe não chega aqui nunca! Preciso comer! Eu vou com uma carne poder mesmo! Eu estou chegando! Ui! Ai! Eu vou pra casa! Em casa tem comida! Meu Deus, o menino matou um zumbi! Cuidado! Ajuda a proteger a Kelvin! Vamos proteger a nossa cidade! Essa aqui é a nossa cidade e os zumbis não podem invadir ela! Ai! Cadê, 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 cadê? Meu Deus, tem um... Eu acho que a gente conseguiu defender a cidade! Sério! A gente conseguiu defender a cidade! Peraí! Tem alguma coisa ali? Não, nada! Aqui também não tem nada! Ela tá protegendo o Kelvin porque o Kelvin é criança! Será? Eu também quero que me protege! Me protege, você! Você aguarda! Você não é criança! Eu sou criança sim, ó! Olha só! Eu tô deitado! Eu deitei! Tá vendo? É porque você deitou aqui! Eu sou criança! Eu sou criança! Eu cheguei! Olha só! Oi, Sarinha! Eu sou criança! Eu sou bebê! Levanta daí! Você não é criança! Eu sou sim! Eu sou criança! Ninguém vai me ajudar! Para de fazer birra! Ninguém vai me ajudar! Que triste! Ai, que legal! O Kelvin é criança aqui, ó! Ai! Cadê aqui, criança? Ixi! O Kelvin morreu! De novo! Que triste! Ai, tá vindo zumbi! Ai, tá vindo zumbi! Tá vindo zumbi! Cadê a minha arma? Cadê a minha arma? Eu te enganei, Kelvin! Tó, Sarinha! Só as armas! Essa, essa, e 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 essa, Eu só te dei o azul, então, aqui, tem umas boas também! Eu percebi isso! Tá, eu acho que a gente conseguiu defender a cidade! Eu vou, aqui dentro de casa tem um pouco de comida, alguém quer comida? Eu quero! Tá, eu vou colocar aqui para cozinhar! Ai, ai, ai! Ixi, ela entrou aqui dentro de casa também! Que, 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 que embaixo é essa? O quê? Não, gente, gente, vem aqui um pouco! O que que foi? Ai, 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 meu cofre secreto! Kelvin, você não pode entrar aí, porque tinha arma e eu escondi aqui de você, porque você é uma criança! Porque você não pode usar arma, viu? Só hoje! Tá bom? Porque você é criança! Tudo bem? Eita! Você, por que você tira de mim, Kelvin? Ué! Eu tô achando que ela tá querendo pegar o Kelvin pra ela! Será? Ué, por que não tá funcionando aqui? Ele é meu filho, sai fora! Ué! O fogão não tá funcionando, gente, eu não sei porquê! Que estranho! Tá, eu vou colocar outra coisa aqui pra assar! Deixa eu ver aqui, o fogão... Aí! Agora sim, o fogão tá funcionando! E vai cozinhar carne! Vamos ser carninha! Carninha! Eu estou com muita fome e seu coração se morrendo! Nossa, por quê? Lupe! Por que você tá seguindo o Kelvin? Você tá protegendo o Kelvin, é isso? Hum, carninha, carninha, carninha... Cuidado pra não atirar nela! É, Kelvin, não atira nela! Eu atirei nela sem querer! Não tá mais me seguindo! Ué? Ela tá seguindo você? Posso saber por que ela tá seguindo você? Ela não tá me seguindo, Sarah! Para com isso! Ela tá seguindo o Kelvinho! Ela tá seguindo o Kelvinho! Não pode ter essa arma pra mim, hein? Eu tô me seguindo! Tá me seguindo! Sai daqui! Olha aqui, hein? O que que foi? Ah! Eita, o que tá acontecendo? O que aconteceu? Ah, eu pensei que você tava atirando no guarda, Kelvin! Não atirando no guarda, não! Pelo amor de Deus! Gente, tem comida aqui, se vocês quiserem! Olha só! Hum, gostoso! Papai, veio um tiro! Você levou um tiro? Tó! Kelvinho, comida pra você! Tó, comida pra você! Eu peguei um comida! Eu vou comer agora, porque já tô com fome, já! Alguém tá mais com fome? Não! Eita, o que que foi, Kelvin? Nossa, pareceu um céu... um esqueleto! Eu acho que você tá ficando louco! Ele tá seguindo o Kelvin ainda, ó! A Lupe tá seguindo o Kelvin, olha só! Esse que é o meu amigo! É, sua amiguinha, Kelvin! Será que ela tá perseguindo ele o tempo todo? Ele tá se seguindo, mano! Eita, que... Pode entrar, Lupe! Por que que ela tá te perseguindo agora? Eu não sei de nada! Eu não sei de nada! É sério! Por que que ela tá te perseguindo agora? O que que você falou pra ela? Eu não falei nada pra ela! Eu vou entrar no quarto que eu vou dormir! Eu também! Dá licença, Lupe! Eu vou dormir na minha cama! Tá na hora de dormir! Eita! Agora... O que foi? Gente, eu vou dormir, tá bom? Vem ver quem tá seguindo vocês também! Quem tá me seguindo? Hã? Quem tá seguindo a gente? Eita, não atira em mim, não! Quem... Tem guarda aqui também, gente! E agora? Hã? É o Mohamed! Olá, Sr. Mohamed! Tudo bem? Tudo bem, Sr. Mohamed? Que que é isso? Quem tá atirando? Não é, não! Quem que foi, então? Não sei! Meu Deus do céu! Tem alguém atirando? É o Kelvinho! Só pode ser o Kelvinho! Kelvinho, não pode ficar atirando! Não, não tô atirando, cara! Tem zumbi aqui! Tá chegando mais zumbi! Morre, zumbi! Ali, ali, ali! Matei! Nossa, ele drogou uma picareta, eu quero ela! Matei! Gente, eu acho que a gente conseguiu defender a cidade junto com os soldados! Ainda bem! A gente vai conseguir viver na nossa cidade ainda! Tô muito feliz! Tem um slime aqui! Oi! Mata o slime! Sai daqui! Mata o slime! Nossa! Agora eu tiro ao alvo! Adeus, slime! É! Agora eu vou dormir porque eu estou muito cansado! Adeus!